Então, tecnicamente, o que é o medo? O medo é um estado de progressiva insegurança. O medo é um estado de progressiva insegurança e angústia, de impotência, de invalidez crescente, ante a impressão eminente que vai acontecer algo, que se sucederá algo que poderia evitar e que progressivamente nós consideramos menos capazes de fazer. O organismo dispara um sistema de alerta voltado para a autopreservação. Graças a ele, evoluímos até os dias de hoje. Ou seja, pelo medo, na verdade, é que nós temos a nossa vida preservada. Ou seja, é uma constante, sempre vamos ter medo nas nossas vidas, gente. Isto não é um privilégio seu, sabe? O medo é completamente normal, é natural em muitas situações e tudo bem. Eu tive vários momentos de medo na minha vida. Você precisa ter isso muito claro. Você precisa ter muito claro. Você precisa estar atento. Que mais importante que surgir o medo é a minha reação perante ele. Você percebe? E por quê? Gente, por quê? Porque se eu sei que vai aparecer, se eu sei que ele vai aqui me aparecer, vai vir para a minha vida de vez em quando, eu preciso me preparar psicologicamente para lidar com ele. Você não vai impedir que ele chegue. Mas pode sim atuar de forma tal que o seu paciente não vai perceber. E que o seu cérebro vai agir com tanta naturalidade que irá encontrar uma solução para aquela situação. E aí o medo desaparece. Você percebe? Percebe? Perceba você aí que o medo, ele é inversamente proporcional à sua maturidade profissional. Então, por exemplo, pensa assim, gente. Eu não sei aqui quem dirige. Quando você pegou no volante pelas primeiras vezes, tá? Qual foi a sua sensação? E se você não dirige, andar de bicicleta mesmo, né? Qual é a sensação que você sente? É medo. Você tem medo de cair, se machucar? Você tem medo de pegar o carro, bater, machucar outra pessoa, matar alguém? Imagina, Deus livre. Ou você se lesionar? Você tem medo. De dirigir. Mas depois que você já está dirigindo aí 5, 10, 15 anos, você nem lembra. Gente, eu morria de medo. Eu tinha tanto medo que daí eu ficava arranjando desculpas no começo para dirigir. Eu não era de pegar. Eu aprendi a dirigir muito cedo, tirei a carteira. Depois fiquei muito tempo sem dirigir. E aí, para eu pegar o carro, eu precisava fazer um curso de estética na parte odontológica, nas restaurações. E era longe onde eu ia, aqui em Curitiba era longe. Eu pegava, ou eu ia de carro, na verdade, eu ia de ônibus, tá? Ou eu pegava um táxi. Às vezes dava para eu pegar um táxi. Ou eu ia de ônibus. Ou eu pegava uma carona. E eu estava, às vezes, com o carro na garagem. Só que eu arranjava desculpa para mim mesma, só para não pegar o carro. Alguém já passou por isso aqui? De arranjar desculpa porque está com medo. Eu tinha medo de pegar o carro. E aí, eu ficava... E daí, isso me consumia, porque eu não gosto de ter medo. Eu odeio ter medo. E me consumia. E aí, eu falava, não. Eu tenho que encarar isso. E por muito tempo, gente, eu fui de táxi. Por muito tempo, eu fui de ônibus. Mas eu não queria saber de pegar o carro, por medo de bater. Até que um dia, eu cheguei para o ralho e falei, olha, se eu já entrei na defensiva. Sabe quando você entra na defensiva atacando? Já vou dizendo uma coisa. Se eu bater, eu não quero ninguém reclamando. Porque o carro era nosso. Não quero ninguém reclamando. O medo de ouvir reclamação. E aí, eu comecei bem devagarinho. Aí, eu pegava o carro bem devagarinho e eu ia. Sem brincadeira, gente. Eu acho que... Era longe, mas não era tanto, assim, né? Vamos dizer assim, 15 minutos eu estava lá. Eu comecei a pegar. Fui devagarinho. E eu ia bem devagar na minha, na esquerda. Bem tranquilo. Buzinasse, buzinasse. Já me preparei. Se buzinar, pode buzinar. Estou andando. Estou de boa. E me incomodava muito quando alguém falava assim. Tinha que ser mulher. Nossa, como isso me incomoda. Você não tem noção. Me incomoda muito. E aí, eu fui. Fui lá. Comecei a ir de carro. Todas as segundas-feiras, eu pegava o carro. E aí, isso foi me dando confiança. E, gente, depois chegou Itaperuçu na minha vida. Itaperuçu é uma cidade da uma hora de distância de Curitiba. Meia hora dentro para eu sair de Curitiba, para chegar na estrada e meia hora de estrada. E aí, eu peguei o carro e ia toda terça e quinta e, às vezes, sábado para lá. Vocês acham que eu tinha medo? As primeiras vezes que eu peguei estrada, eu tive muito medo. Porque era estrada, vai e vem, né? Que o pessoal fala. Mão única. Mão única? Ah, sei lá. Vai e vem. Eu tinha que ultrapassar. Quando eu ficava atrás de um caminhão, às vezes, eu ficava a estrada inteira. Então, esse é o medo, gente. Tá? O medo. Ó, uma paciente que tinha muito medo de dirigir com auriculoterapia, ela perdeu o medo. Olha isso. Sabe, você começa a acreditar em você. Você tem que acreditar. Você tem que ir devagar quando você está com medo. E é mão dupla. Obrigada, Tayana. Quando você pensa nisso... A Érica também é uma mão dupla. Quando você pensa nisso, gente... Ó, olha o processo que eu usei. Eu fui devagar. Eu primeiro decidi. Né? Tomei ali, ó. Decidi. Eu vou. E aí, quando eu decidi, eu não podia voltar pra trás. Aí eu vou, fui devagarinho. Fui devagarinho, bem tranquila. Botei coisas na minha cabeça antes. Se buzinar, pode buzinar. Se falar, pode falar. Eles não pagam as minhas contas. E eu vou ser bem quietinha aqui no meu cantinho. Vou dar seta, vou fazer isso e vou indo. Já visualizei o caminho todo. Vou por aqui, por ali, pra não ter que tomar decisão na hora. Então, eu já sabia o caminho que eu tinha que ir. Perfeito. Fiz exatamente o que eu tinha planejado. Uma vez, fiquei tranquila porque deu tudo certo. Segunda vez, tranquila porque deu tudo certo. Na terceira, eu já tava de boa. Entendeu? Depois, eu já tava pegando estrada. E é por aí. A gente vai. Por quê? Porque você tá confiante. Então, o medo que me paralisava entrou em ação. E é isso que a gente tem que fazer como profissional. Eu não tô falando pra você sair daqui e sair atendendo todo mundo. Não. Faça uma boa formação. Estude. Estude. Analise as coisas que estão acontecendo. Dê um primeiro passo devagarinho. Pega um paciente próximo. Pega um pai, uma mãe, um filho. Começa a olhar as orelhas por aí. Tem alunos, gente, que entram na pilha de olhar as orelhas até dos atores. Sabe? Olha aquela orelha do fulano. Olha ali ela. Às vezes tá um beijo super romântico. E ao invés de estar ali emocionado com o beijo, tá olhando a orelha. Essa é a loucura dos auriclovers aí. O pessoal perde a noção. E começaram a olhar a orelha. Olha ali. Olha o shaman. Olha o sistema nervoso central. Olha aquela raiz como é longa. Olha a coluna dele. E aí, isso você tá treinando o seu raciocínio. Pega várias orelhas. Começa a cutucar elas ali, ó. Começa a botar pontinho nelas, tá? Começa a treinar. Pega uma folha de papel. Vai desenhar. É isso. Aí você começa a sair. Você dá um passo. Você sai da inércia, gente. À medida que você vai atendendo o paciente. E que você vai vendo o resultado. Você começa naturalmente a perceber. Nossa, eu consegui isso. Sabe que nem a Eneida que fez a sangria na filha e a dor de cabeça passou? Pergunta pra ela agora se ela não tá se sentindo segura pra fazer sangria de novo. Porque ela fez a primeira. E ninguém vai morrer de fazer. Pode ficar tranquilo. Tá? Vai fazer a auriculoterapia, você não vai matar ninguém. A princípio, tá, gente? Se vocês fizeram a auriculoterapia neurofisiológica e fizeram, eu a garanto. Eu a garanto. Então, gente. Claro, mas você tem que saber o que você tá fazendo. Então, primeiro, escuta. Que é o que vocês estão fazendo aqui. Depois, estuda. E depois, executa. Três passos. Se nada der errado e começar a coisa acontecer e dar certo, os resultados vão vindo. Você vai ficando tranquilo, tá? Você vai começar a ter confiança em você. Tô.